Se vocês são inscritos no meu canal até ano passado, mas ano passado, nessa data, eu tava passando o Natal em casa e a gente desceu pra praia, pra Guarujá, e foi um pouco difícil arrumar uma casa pra gente passar o ano novo porque eu não queria passar o ano novo sozinho, e o Natal queria passar o ano novo com pessoas, com as pessoas da Mansão Maromba e a gente passou, passamos num apartamento com, sei lá, 20 pessoas e dois quartos, calor extremo, só que foi um Natal diferente foi muito feliz e eu lembro dele como se fosse um dos, não digo um dos melhores, porque melhor é quando a minha mãe tava viva mas foi um Natal diferente, passei com a minha galera, um ano novo diferente, passei com a minha galera mas foi difícil arrumar essa casa, sabe, a condição não era boa, eram muitas pessoas, né e em 2020 eu falei, não, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer que esse ano a gente vai passar de um jeito diferente, né e a gente tá passando, hoje essa é a minha Q3, meu canal Free Fire, nosso carro do canal essa é a nossa casa, nossa, porque eu digo que a gente faz um trabalho nela, que é a Mansão Grey é a mansão de conteúdo, e hoje eu tenho a possibilidade de passar o Natal e o Ano Novo em Guarujá no mesmo Guarujá do ano passado, só que agora a gente tem uma casa, a gente tem quartos, a gente tem comida a gente tem pessoas, a gente tem amizade, a gente tem Natal Natal nunca foi um dos anos, uma das melhores datas na minha vida não sei se é o fato que eu nunca, sempre era meu pai lá, eu aqui esse clima de não ter uma família certa, 100% correta, sabe não sei se era o clima aqui, não sei, não sei que Natal e Ano Novo nunca foram uma das datas e aí, pai, marcha? Marcha, pai eu vou botar os meninos e fazer um clipezão, ficar legal qual a ideia do conversível aí? nossa, é louco, aí a próxima meta é deixar uma piscina ali, ó os dois bancos de trás o banco de manhã no passado o banco de manhã no passado, deixei ele, 200 atrás de água pode já levar um empolgado com ele? tomei uma vez só, deu um cavalo de pau mas levou multa? não, levou multa, liberou mas na real agora que tem PM de São Paulo aqui, né quando eles do Guarujá, é de boa agora agora tem que ver se os caras pegarem Bona Branca é sem miséria, eu acho, pai só que der a um, troca a ideia a um, vê o que dá, pô os caras, pai e tá bonito, pai, se for ver, bagulho, ó não, foi diferente, né, mano tinha que tirar a foto o Camaro e ele aberto, pô, um do lado do outro tá lá, pai e eu trouxe pra galera do condomínio trouxe pra galera que sempre tá me ajudando, sabe, de alguma forma pra galera do posto de gasolina, eu dei ontem hoje eu dei pra galera da Royal Bebidas hoje eu dei pra molecada aqui do condomínio então eu fiz mil camisas pra dar pra galera 2020 foi um ano muito abençoado na minha vida muito, 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 sabe foi um ano de glória, foi um ano de conquistas, né nada mais justo de eu retribuir tudo que eu tenho, tudo que eu ganhei o mínimo que eu posso fazer mil camisas esse ano e mil em fevereiro tá filmando? não 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 tomou banho hoje não, Sérgio? nem deliviado, vai de 0 a 70 muito rápido quantos cavalos esse carro? 900 cilindradas tem 180 potência de cavalo caralho, é muito rápido só que é voltado pra forc o motor dele não é voltado pra velocidade igual o carro normal acelerador caralho, motorzão é aqui atrás, pai deixa eu ver aqui é só acelerar ou não? é só acelerar segura aí pra ir vou acelerar olha lá já vou levar uma bronca ali vai reto, Tony vai reto aqui, ó não mais, pai e que aqui é muita lambada, né? é mas daqui passa tranquila a lambada que ano que esse carro? é, 2019 olha o bichão da cola é, ainda pouco mas daqui a cada pessoa que elehalten a gekdalha e relaxa tá ó ó ó ó Minha antiga casa, pessoal, da água. Ainda é demais, mano. Puro, galera. O chão tá como? Populiza, mano. Tá maneira, o bicho tá aí, mano. Tá cura, mano. Quer dizer que você tem um... É o Santana ali, pai? É, é o Santana. Tem o Santana e tem uma... S1000XL. Faltou a carretinha, hein, pai? Faltou a carretinha, eu botou o engate e já era, pô. Vou dar uma voltinha, galera, pra ver se eu... Eu vi essa moto com o Dona já uma vez. E... sei lá. Tá vendo, pai? Tá com a cameta original, hein? A original, tá todo original, tem 6.000 km, pô. Vai fazer 6.000 ainda. Mas tu ama mais quem? O Santana ou a... A moto, né, filho? Você tá louco? O Golf, o Golf. É, o Golf também é bom. Quer ver o Grauzinho aí. Tá no final dela? Ah, é. O outro ano ele aumenta ainda um pouquinho mais. E o outro, seguro. Vai lá. É malado, pai. O que é aí, do Santana aí? Ah, é malado, né, filho? O vídeo do vídeo? Ela não usa embreagem pra passar marcha. Só pra sair. O que é? Explica aí. Tu vai sair com ela normal. Tira a mão da embreagem, fecha a mão na... Na manopla, a gente só encosta o pé e pum, pum, sua mão pra reduzir a mesma coisa. Não, ela dá moto isso aí. Ela tem um kick shift. Você não usa embreagem pra trocar... Que nem teu carro, tu bota no West, tu não troca na borboleta? Mesma coisa. Ah, é pra dar um gás, então? Só encostando. Pode ir, pum, pum, e só vai encostando. Quanto com a tabela dela? Paguei 7,5. Caralho. 18,19. É zera, pô. Tem 5 mil e pouco km. E é pesadinha, né? Curtinho, galera. Olha a visão. É muito gratificante, mano. Eu fui olhar a moto porque não pôde entrar a moto com alta cilindrada aqui dentro do condomínio. Eu tinha duas casas aqui. Eu devolvi uma pelo fato... Algumas mudanças que vai haver aí no canal da Fraternidade X, mas não vem ao caso agora. E entrando no condomínio eu ouvi duas senhoras falando, mano, meus netos e meus filhos são fãs desse cara. Eu tava com camisa na mão, sabe? E às vezes, que nem eu sempre falo, o poder de uma pipa, o poder de uma camisa recebida... A gente não sabe, eu não consigo mensurar a energia que essa pessoa que vai ganhar a camisa vai receber. Mas quando ele mandou a foto da camisa e da pulseirinha pro filho, mano... O cara, tipo... Mano, não tem explicação, sabe? E muitas vezes a gente se cobra muito, mano. Muito, ah, meu carro... Preciso trocar o carro, preciso comprar uma casa. Preciso isso, preciso aqui, sabe, mano? Sempre bem material acima de tudo e de todos, sabe? E... Cara, pequenas atitudes, velho. O que eu falo, mano? Tamo aqui de passagem só, velho. Só que é tudo do nosso pai, papai do céu. Sabe? Douro e terra vai ficar no... Vai ficar em casa. Então, mano, é muito gratificante eu estar com a minha galera. Passou no Natal. Tranquilo com a minha galera, o pessoal que tá junto comigo. Eu queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando. Queria desejar um Feliz Natal. Queria falar também, ontem, meu pai, do meu amigo, que estudou comigo no colégio, morreu, faleceu. E eu acredito que o Brasil inteiro aí, muitas pessoas tão passando por uma... Por uma pandemia, show. Pandemia, por uma dificuldade, por uma... Deixa eu ver ali, cara. E aí, pai, só de trampo? Você usa o quê, pai? P ou G? Oi. M ou G? G. Dá um presente pro senhor aí. Tamo junto, pai. Que Deus abençoe aí. Elumine o seu caminho. Dei pra rapaziada lá do... Tamo junto, pai. Obrigado. Viu o sucesso aí pra você. Tamo aí, pô. É nóis. Se você precisar, tamo aí. Ô. Então... Tem gente que tá passando nesse exato momento uma dificuldade. Uma tormenta. Conjugal, emocional. Tá nesse exato momento... Tem pessoas nesse exato momento, falas... Na cama. Na cama. Acamado. E essa mensagem vai pra você que tá com parente. Tá com alguma dificuldade, mano. Tudo passa. A nossa vida aqui é passageira. Papai do céu. Tudo não acontece sem o querer dele. Então tudo tem o porquê e tudo tem o pra quê. Valorize sua vida, valorize seus familiares. E um feliz natal a todas as pessoas que estão juntos, que me acompanham e estão vendo esse vídeo. Quem é vivo sempre aparece em nós. Verdade. Dá o braço, pai. Segura aí. Dá o braço. E eu quero também. Se eu ver vocês tem isso aqui, ó. É tiro. É tiro, Odão. Você nem vai imaginar o porquê. Cobramos isso. Cadê isso? Com certeza. Cadê isso aí, Yuri? Vem cá. E aí, Dalton. Como é que tá as coisas? Ganhou até a pulseira de quem ainda? Ali. Aqui é um terço. É, eu comprei em Fátima, né? Um terço. Você pegou uma... Fátima é Portugal. Portugal. Caralho, Dalton estarão moeda, hein? Faz tempo isso? Também não sabia não. Faz. É, quando eu fiz a minha lua de mel. Aí eu fui em Fátima. E agora eu ando com o texto. Esse dança é de saudade. Dalton é o porro. Eu faço saudade de você, Dalton. Tem que ir lá pro futebol, pô. Galera, você que não acompanha, Dalton é goleiro, velho. Dalton é goleiro. Chegou alguém ali. É o Uber. Cadê ele? Cadê a Rafa? Ô, Rafa. O Uber ali. Então é isso, galera. Tá bem, filha? Cadê? Se eu ver você sem isso aqui... Você também, senhor. Olha. Então é isso, galera. Feliz Natal de todo mundo. Tá bem, pai? Suave. E as músicas? Tô mandando, tô fazendo. Tô fazendo, né? Então é isso. Ô, Rafa. E ali, quem é aquele Uber ali? Oi? Uber? Chegou? Já, faz tempo. Nossa. Bora. Tá ali, ó. É a rosa? Esse é o Rafa aí do Guarujá. Tá bem? Manda o filho exaltar pra sua mãe, pra toda a sua família. E é nóis. Vamos. Valeu. Olha quem tá aí, pai. Janete. Ô, Janete. Tá viva, Janete? Oi, você. Tá bem? Já apareceu. Deixou nós. Como é que você tá? Uma coerinha, Janete. Tô indo aí. Tô indo tanto, tanto, tanto. Tá passando, tá com nós. Tá bem? Tô dando mensagem. O que você tá fazendo pra nós aí, Janete? Fazendo uma maionese. E fazer uma farofa. Vinagre. Eu pedi pra Sayuri te ajudar, eu tô lá e lá. A Janete não gosta que ninguém me ajude. É isso? É isso. Põe na Janete aí. E aí. Fala pra ela, se a gente vê ela sem isso. Aí vai acabar a amizade. Sério? Sério. Pega pra ele também, Sayuri. Aqui, ó. Estão salados? Tá bem? Deixa eu ver o que o pessoal tá fazendo aí. O que acontece? É... O que vocês tão fazendo aí, pai? Eu tô... É isso aí, né, pai? E aí, pai? Tá sumido? E aí, meu amor? Que saudade. Como foi? E o canal? Ah, o canal tá indo. Estamos aqui fazendo mais uma edição. Seguinte, mano. Dia 27, vai ter uma reunião. Igual reunião de, tipo, a gente vai enfrentar um inimigo. Então a gente vai ter um encontro de clãs, manja? Claro! Os elfos. Você parece um elfo, pai. Sério, mano? Então vai ter os elfos, que é a fraternidade. Vai ter o Crazy. O Crazy. E vai ter o Pacheco, que é lá. Os elfos, os orcs, os anões. Porque em 2021 a gente tem que... E a fraternidade tá indo? Tá indo. Tá indo, graças a Deus. Eu já dei um spoiler no meu canal que 2021 é Nordeste. Mas até que não seja Nordeste, a fraternidade fica agora já e a Grey sobe pra São Paulo. Isso eu vou explicar no canal da Dado. Acompanha. Esse vídeo aqui é específico do Feliz Natal da galera. Então, é macho, rapaz? Ô, já tô com a pura aqui, ó. Já tô com a pura, né? Então é isso, galera. Feliz Natal pra todo mundo. Eu não sou muito feliz, na real. Olha o cara dos baixos aí. Cara, as crianças, mano. Não pode ver água, velho. Olha lá. Frio desse, tio. Frio desse. É isso aí. O pessoal lá. Mano, é um frio neve. Olha lá. Olha isso, olha isso. Um frio desse. E aí, pai? Tá bem? Tô bem, graças a Deus. E aí? Tudo bem? Tá bem mesmo? E aí, molecão. E aí? Põe no braço aí, então. É o que aqui? Põe. Põe ele pra ele. Igual eu coloquei aqui. Todo mundo aqui, ó. Não, isso aí já sei, já. É. Pra uma pessoa se ver, né? É, pra bater uma fotozinha. Não é sorte. Isso aqui não foi. Nunca foi, trabalho. Verdade, isso mesmo. O que é isso, galera? Tá feijuca, mano. Um frio desse, velho. Galera, tá frio, mano. Olha os moleque. Mas eu já feci também, sabia, galera? Um frio do caramba e eu... Minha mãe não gostava muito, muito, por que às vezes. Ah, tá frio, lá, lá, lá. Então, Feliz Natal, velho. Vamos juntos. bateria. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, a irmã. Tchau, tchau. Tchau.